A enteada da vítima esteve na obra em busca de notícias. Sempre tive carinho por ele, entendeu? Eu sempre ajudava ele nas horas assim, quando ele adoecia. Eu que ajudava, entendeu? Até ontem mesmo eu estive com ele na casa da minha mãe para hoje saber essa notícia aí. O acidente aconteceu nesta obra que fica no bairro Bom Pastor, em Juiz de Fora. Segundo os bombeiros, o homem trabalhava em uma escavação com sete metros de profundidade. Um barranco que fica atrás da construção teria cedido e soterrado o homem. O operário estava fazendo a escavação de um tubulão. Então é bem estreito o local. Então tem um trabalho bem delicado, porque em primeiro lugar a gente cuida da segurança dos nossos militares. Então houve todo um trabalho de escoramento para a proteção dos nossos militares. E agora eles vêm fazendo essa escavação bem delicada, bem detalhada, de forma a chegar até o operário e poder retirá-lo. São cerca de dez homens no momento. Sebastião Pereira era mestre de obras há 30 anos e há três semanas trabalhava aqui na obra. Ele era o responsável pela escavação. O homem tinha 63 anos e morava no bairro Olavo Costa. Caio é filho da vítima. O ajudante de obra contou que o pai trabalhava como autônomo e prestava serviço para a construtora M&G. Ele está indignado com a precariedade da obra. Segundo o jovem, nenhum responsável da empresa procurou a família. A gente não tem condição quase nenhuma para fazer o enterro digno para ele, nada. Queremos ajuda a empresa, pelo menos para o enterro, né? Não tem segurança nenhuma. Barranco em pézinho mesmo. É complicado. Nem banheiro não tem. Não tem banheiro, não tem nada lá dentro. Nada de segurança mesmo. Ele prestava serviço autônomo para a empresa GE? Isso, é. Autônomo. Não tinha carteira assinada nem nada. Nenhuma. Desde o início da tarde, dez bombeiros militares se revezaram para conseguir retirar a vítima do local chamado de Tubulão, uma fundação de concreto feita em construções de grande porte. A vítima foi encontrada sem vida por volta de 13h30 da tarde. Três metros de terra encobriam o corpo de Sebastião. A perícia foi acionada. A demora realmente é devido à dificuldade de se trabalhar no local, né? No local cabe somente um militar, um balde, né? No qual a gente colocava a terra e o material de escavação. A Defesa Civil esteve na obra. Questionada sobre a situação do barranco que cedeu, o subsecretário informou que quem deve responder por qualquer irregularidade é o engenheiro responsável. A Defesa Civil vai prosseguir o trabalho acompanhando aqui até o final e depois vai instruir o engenheiro responsável pela obra. O corpo de Sebastião foi levado para o IML pouco mais de 5 horas da tarde.